o bom dia amigos da agrofloresta estamos aqui mais uma vez na canto da esperança vim fazer tentar né na medida do possível tentar fazer aqui um um pouco do manejo que ainda falta em alguns lugares essa aqui tá sendo a visão da janela um grade né com pé de mamão no pé da parede e eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar pra vocês desculpa a bagunça vou acender a luz aqui um pouco não ficou bom a mostrar pra vocês o dilon do projeto novo ae1 me pediu para que eu fizesse um vídeo sobre a roçadeira elétrica vem essa esse disco de serra de vidya né que corta coisas mais pesadas vem a chave para fazer a troca tem esse tipo aqui que é basicamente seria substituir o nylon mas eu ainda não usei isso aqui é para coisas mais leves né grama ela vem duas bateria vou mostrar ali e vem essa lâmina aqui é muito pequenininha deve dar uns 15 centímetros mas ela trabalha bem então vamos lá com esse a bateria vai durar mais tem um consumo menor com esse aumento um pouquinho mas é razoável e com isso dura a média de 20 minutos por aí com aquele vai durar bem menos com esse que deve chegar nos 20 minutos e naquele deve passar dos 20 minutos a média dela de acordo uso a gente vai aprendendo usar entre 20 e 25 minutos por bateria demora umas três horas para carregar então é essa é a bateria aqui os as coisas que vem nela essa aqui é um disco para outra motosserra alta roçadeira é uma roçadeira de 1580 watts que ela é bem leve ela se ela pesar muito ela pesa uns três quilos o problema ele trabalha com ela com o braço né é ela ela você pode até adaptar e colocar o ela no ombro você que regula eu prefiro usar de lado tem esse botãozinho aqui que é para diminuir ela e para alongar ela eu tô aqui no alongamento máximo deve dar aqui aproximadamente um metro e vinte por aí ó no chão ela tá dando aqui ó debaixo das minhas axilas um pouco abaixo é ela tem uma regulagem lá na ponta e ela é bastante leve eu não sei se dá para adaptar um carretel de nalho mas eu gostei muito dessa lâminas em que como eu usei da última vez fazendo parando manejando ela durou bem a bateria eu tô colocando ela na carga mais um pouquinho que eu vou começar a usar de novo a bateria é essa aqui 24 volts aparentemente fala que é de não vem de uma especificação que é quantos amperes essa bateria deixa eu tirar aqui ó não tem uma explicação de quantos amperes ela não vem nada e também não acho que que outra bateria vai dar porque eu fui estudar a sua bateria então nem todas as baterias vai funcionar de pressão no equipamento porque ele foi feito para aquele equipamento o custo benefício é bom sei que não é uma roçadeira tipo gasolina as roçadeira com fio faz serviço quase igual uma gasolina mas melhor marca mas essa aqui não essa aqui é um serviço mais leve para você fazer um acabamento no lugar mais longe você não quer levar gasolina não quer nada você leva as duas baterias e consegue trabalhar bem eu consegui fazer bastante coisa com ela na é com essa bateria que eu deixei carregar bem e vou testar hoje não vou continuar o trabalho hoje de novo beleza aí é odilon espero que posso ter te ajudado é se perguntar para mim você compraria de novo eu compraria sim mas se o lugar que for manejar for mais perto da casa até uns 100 metros compraria um fio com cabo por ser mais potente mas se a pessoa quer fazer pouca coisa eu acho que essa aqui atende bem eu gostei dela porque é fácil manejar você carrega fácil você leva para qualquer lugar você faz um manejo ali onde você está precisando e pronto beleza ela cortou capinha ela cortou maravalha cortou ela botou tudo que botou para cortar então é isso aí beleza tchau obrigado até o próximo vídeo espero ter ajudado e aí